Alexandre, como é que você avalia esse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro aí no dia em que o país atingiu essa triste marca? É possível que Bolsonaro cumpra essa promessa de vacinar a população inteira até o fim do ano, se nos três primeiros meses apenas 6% da população recebeu as doses? Bom, esse percentual é igual ao percentual europeu, não tem diferença. A gente é o quinto do mundo, a gente está perdendo para os Estados Unidos, para a China, para a Índia, para o Reino Unido, que já vacinou praticamente metade da população, só que o Reino Unido começou a vacinar em 8 de dezembro. Teoricamente, a gente vai ter mais de 500 milhões de doses esse ano, deve sobrar para o ano que vem, tomara que no ano que vem seja apenas uma endemia, um período de vacinação. Nós temos o know-how de vacinação, mas precisamos ter a vacina. E essa é a primeira vacina do mundo que sai em oito meses, né? A melhor, a vacina mais rápida até hoje saiu em cinco anos. Então saiu rapidamente, é uma demanda muito grande no mundo até chegar aqui. Eu estou vendo aqui, chegam até 30 de abril 55 milhões, até 31 de maio 44 milhões, 30 de junho 33 milhões, 31 de julho 32 milhões por mês, né? E vão chegando e vai vacinando. E a gente está chegando perto de 300 mil mortes desde o início. Agora, a gente não pode esquecer de outras doenças. A gente está muito concentrado. Veja só, de 16 de março para cá, de acordo com o registro civil das certidões de óbitos e causa mortes. Vejam só o que as doenças respiratórias mataram, sem o Covid. Pneumonia, síndrome respiratória aguda, insuficiência respiratória, mataram 356 milhões de brasileiros. No mesmo período em que a Covid matou 300 mil. Então, não podemos esquecer das outras também, porque se não aceleram as outras, a gente só cuida de uma. As pessoas estão com receio de ir para o hospital, estão cancelando cirurgias, né? Tem cirurgias de câncer, por exemplo, que são super urgentes. Então, só para a gente lembrar disso. A Inglaterra, que já vacinou metade, está com 1.853 mortes por milhão. Nós estamos com 1.400. Então, não é a velocidade que a gente gostaria, não é a velocidade que a Europa gostaria, a Alemanha cheia de problemas, França idem, vai e volta de vacina, desconfianças e tal. Mas foi a oportunidade de o presidente falar do assunto, por quê? Porque era véspera dessa reunião para a qual ele convidou os outros chefes de poder. Ele, como chefe de Estado, convidou os outros chefes de poder, do judiciário e do legislativo, para um encontro para, olha, gente, o que a gente faz diante dessa segunda onda tão forte? É mais ou menos essa a questão. 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 É mais ou menos essa a questão.